Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho, um resumindo a história do meu cabelo. Sim, muita gente sempre comenta ai Felipe porque você não fala, não faz vídeos sobre cabelo cacheado aproveitando que seu cabelo é cacheado porque você não grava ai vai ser legal então eu resolvi gravar sim e nesse primeiro vídeo hoje eu vim contar um pouquinho da história de como esse cabelo veio parar hoje assim desde lá do começo que até eu testei um produtinho hoje que vai ter vídeo aqui diversos produtos diversas coisas como eu cuido e vai ser um estouro viu então vamos lá bom eu não lembro como meu cabelo era quando eu era bem pequeno eu perguntei a minha mãe é claro e como era e ela me falou que era tipo era um liso com uns cachinhos nas pontas né mas eu não lembro dessa época assim juro por deus e infelizmente né máquina quem corta seu cabelo com máquina sabe que deixa seu cabelo ruim deixa seu cabelo duro com aspecto muito ruim e eu sempre cortei meu cabelo com máquina assim e eu sempre achava que meu cabelo era 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 do jeito que era eu vou ver se eu encontro uma foto pra postar aqui pra vocês então assim meu cabelo de terá super ruim eu sempre pensava meu cabelo assim já nasci com meu cabelo assim sempre ruim nunca eu nunca gostei do cabelo grande sério nunca nunca eu sempre cortava na máquina parece que era um deixava bem careca mesmo bem bem fino bem horrível então assim sempre cortei sempre passei minha vida cortando e sempre achando que meu cabelo era daquele jeito e que eu nunca teria a coragem de deixar crescer eu sempre achava bonito que tinha os cabelos grandes e liso foi nessa época que me deu vontade de cortar meu cabelo de tesoura sim eu tenho uma cunhada que ela é cabeleireira e sempre pedi ela fala vai que não vai prestar porque seu cabelo é muito ruim pra isso você tem que deixar aquecer alisar então tá certo aí eu quero cortar eu quero cortar eu tenho que cortar meu cabelo de tesoura porque eu sempre escutava que você corta seu cabelo de tesoura tipo é melhor sabe deixa seu cabelo melhorzinho aí eu ah tá certo botei isso na cabeça e um certo dia resolvi cortar meu cabelo acho que eu já falei isso em um vídeo resolvi cortar meu cabelo de tesoura sozinho em casa um certo dia a noite botei o espelho na frente do do coisa né fiquei de frente ao espelho e comecei a cortar comecei a cortar aqui tá certo tranquilo mas minha gente quando eu fui cortar atrás eu não enxergava nada rapaz e eu pensando aqui ficou top cortei ficou perfeito tá certo quando foi no outro dia quando minha mãe viu cada buraco uma coisa horrível no meu cabelo sim aqui atrás ela menino que foi isso aí eu falei né que eu cortei meu cabelo porque eu queria cortar meu cabelo e tá certo ela mandei pro salão pra passar a máquina né quase fiquei careca quase o homem cortou na máquina zero né pra ficar igual e nesse dia eu fiquei tão horrível tão horrível sem cabelo e só só saia de boné só saia de boné porque era horrível mesmo E foi quando resolvi deixar o meu cabelo crescer Pra relaxar Sim, a primeira química que eu fiz foi relaxar E tá certo Aí deixei meu cabelo crescer um pouquinho Aí fui e relaxei Aí relaxei uma vez Relaxei duas, relaxei três E não sei mais quantas vezes Só relaxando Porque minha coisa falou assim A gente vai passar um tempo relaxando Daí dando relaxamento no cabelo E depois que a gente vai fazer uma selagem E sabe o que era tal dessa selagem E tá certo, quando passou um certo tempo Eu Botei na cabeça que queria ficar louro E até hoje Queria ficar louro Aí minha coisa falou, ai não, tem que Dar essa tal da selagem que eu não sabia o que era Aí tá certo Resolvi comprar uma pinta pra cabelo louro Que eu acho que eu vou procurar uma foto Pra ver se eu ainda tenho Essa foto de quando eu pintei meu cabelo de louro Que nem ficou louro Ficou um ruivo, né Ficou uma coisa alaranjada Eu não sei Tá certo Foi quando Depois disso Eu dei a tão selagem, né Gente, meu Deus Era um sofrimento quando eu passava a selagem Porque quando eu dava selagem no meu cabelo Eu ficava morrendo de cabeça o dia todo E foi aí que eu comecei a relaxar Relaxar, relaxar Minha hand não podia enrolar Que eu já tava relaxando Tá certo Aí foi que eu dei luzes Aí sim Ficou um louro melhorzinho Tá certo Relaxando, relaxando, relaxando Relaxando, relaxando E sempre quando Relaxando não Dando selagem E sempre quando eu dava selagem Era certo Eu dava selagem E ficava morrendo de dor de cabeça Juro por Deus Foi isso Anos Anos e anos Dando selagem no meu cabelo Deixar liso Porque cabelo Liso É o melhor É o bonito Sim Foi quando Eu decidi assim Deixar meu cabelo cacheado Não vou acusar Eu quero deixar meu cabelo cacheado Sim Foi influência Não sei De que youtuber Mas foi através de alguma youtuber Que eu vi Deixando o cabelo Cacheado Não me lembro Não recorto E eu falei Será que eu combino Com o cabelo cacheado Será que Eu Vou me acostumar Porque tipo Eu nunca deixei meu cabelo crescer Sabe E quando eu deixei meu cabelo crescer Eu só deixava aqui Sabe Pra fazer aqueles nopets Só deixava aqui Nunca deixei aqui crescer Juro por Deus Eu Meio que ficava Com Meio com o pé atrás Sabe Meu Deus Será que Eu vou ficar legal Com o cabelo cacheado Será que Eu vou me sentir bem Será que Quem Quem anda comigo Tipo Vai gostar Vai apoiar Será que Vai ficar bonito Porque sempre Quando eu via Os vídeos De pessoas Em transição capilar Muitas vezes falavam Que não era fácil Que até pessoas Da sua família Iam falar Iam criticar E realmente Isso aconteceu mesmo Pessoal da minha família Até hoje Minha avó Sempre pergunta Quando é que Eu vou cortar Esse meu cabelo Então assim Toda vez que eu vou lá Eu pensei que você ia cortar o cabelo Quando é que você vai cortar esse cabelo Menino Então assim Até hoje Hoje Eu acho que muita gente já acostumou Eu mesmo já acostumei Parece que já vou fazer Uns dois anos Que eu estou assim Com o cabelo cacheado Porque quando eu decidi Deixar meu cabelo cacheado Primeiro Eu só deixei cacheado Aqui E tem até vários vídeos Que eu gravei aqui No meu canal Com esse cabelo Que eu vou botar aqui Que eu vou botar aqui Para vocês verem Quando eu deixei cacheado Quando eu decidi Deixar cacheado Eu só deixava O topo Do cabo Da cabeça Eu não sei Por que eu estava na cabeça De só deixar O topo Da cabeça Cacheado Então assim Ai achava legal Ai até que está bonito Está ficando enroladinho Dei luzes E foi quando eu percebi Gente Isso não está legal Eu vou deixar meu cabelo Todo cacheado Eu vou Tipo radicalizar Eu vou deixar Todo meu cacheado Meu cabelo todo cacheado Foi quando eu resolvi Cortar meu cabelo Minha cunhada até falou Você jura que vai Deixar seu cabelo Todo cacheado Eu disse Tenho certeza sim Tenho certeza sim Que foi quando eu cortei Que tem até vídeo no canal Que foi quando eu cortei Deixei tudo em pau Tipo gente No começo Não foi fácil Não ficou bonito Não ficou Ai meu Deus Aquela coisa De como eu pensava De como eu via Nos vídeos Não ficou E tipo Hoje ainda está Um processo De se acostumar Sabe Porque meu cabelo Ainda não está Totalmente encaixado Porque tem lugares Que ainda está liso Lugares E ainda mais Quando eu dei luz Sai Que foi Que apareceu Mais umas partes lisas Sabe E uma parte Que eu percebo Que é mais cacheada Não sei se é Porque eu deixei Já tem mais tempo Que eu deixei Cacheado natural É aqui Aqui em cima É mais cacheado Do que aqui Dos lados Aqui eu sinto Que é até mais liso Até quando eu Tipo Vou passar a mão Ou tipo Passar o shampoo Eu sinto Que é mais liso Aqui Do que aqui Aqui é mais cacheado Sabe E tipo Eu ainda estou Em um processo De De se acostumar Sabe Porque ele está Crescendo Sabe E eu quero Daqui a alguns anos Ou alguns meses Sei lá Está com os cabelos Grandos Não sei Eu não pretendo Deixar um black Sabe Não pretendo Deixar aquela coisa Rondeu dia Eu penso Sei lá Em fazer algum penteado Gente Minha câmera Descarregou E eu já estava Finalizando mesmo Como eu estava Dizendo Que eu ainda estou Em um processo De De se acostumar Porque eu nunca Tive o cabelo Grande assim Então Eu vou compartilhar Tudo Todos esses momentos Agora aqui no canal Porque vai ter vídeos De cabelo cacheado Sim E se você Tem alguma opinião Ou dicas de vídeo Deixa aqui no comentário Que eu vou ler todos E vou fazer sim Diversos vídeos Sobre cabelos cachados Vocês pediram tanto Que eu resolvi Regravar Sim Então Se inscreve aqui no canal Para ficar por dentro De tudo que vai acontecer Aqui no canal